Analisei ponto a ponto o discurso de Jair Bolsonaro para as Nações Unidas, o discurso de abertura de uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e vamos falar aqui sobre cada mentira, cada conspiração, cada populismo colocado por Jair Bolsonaro para a comunidade internacional. Muito bem, vamos lá. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. E, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Antes de qualquer coisa, ele começa lamentando as mortes pelo coronavírus. É engraçado como, para fora, ele começa lamentando profundamente as mortes, mas, para dentro, ele fala que é uma gripezinha, que ele não é coveiro. Fala, e daí? Morreram 100 mil, e daí? Não admite que a sua previsão inicialmente, lá no começo, Bolsonaro tinha dito que o coronavírus ia matar só 800 pessoas, que ia matar menos do que a gripe suína. Estava seguindo os conselhos de Osmar Terra. Isso ele não diz, né? Para fora, ele finge que está preocupado com as mortes. Para dentro, ele mostra o seu verdadeiro eu. Para além disso, depois disso, ele já vai falar sobre aquela mentira que ele vive repetindo, de que o Supremo Tribunal Federal tirou os poderes do Presidente da República de atuar na saúde pública durante a pandemia e passou tudo para os governadores. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Mentira! O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que os governadores e os prefeitos poderiam também tomar medidas de isolamento e de distanciamento social. Porém, caso o Presidente da República determinasse lockdown, distanciamento, isolamento social, os governadores e os prefeitos seriam obrigados a obedecer poder que o Presidente Jair Bolsonaro não utilizou e que acarretou mais de 100 mil mortos, como nós estamos vendo. A cada dia, o número de mortos se mantém, infelizmente, constante. É mentira que o Supremo Tribunal Federal tirou os poderes do Presidente da República para atuar na saúde pública durante a pandemia. O Supremo tomou uma decisão correta, constitucional, e o que o texto da Constituição diz é que a competência, ou seja, os poderes para atuar em relação à saúde pública, é concorrente. Ou seja, estados, municípios e união, governo federal, compartilham dos poderes para promover a saúde pública. Assim como acontece, por exemplo, na defesa do meio ambiente. E o Bolsonaro fala sobre o meio ambiente, mas a gente vai entrar nesse assunto logo, logo. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tivesse tirado os poderes do Presidente da República, isso não é assunto para tratar internacionalmente, isso é questão interna. O Bolsonaro está falando como representante de Estado, como chefe de Estado lá para fora. Não como chefe de governo, ele não trata de questões internas para fora. E esse é outro erro, ou erro não, na verdade, mal-caratismo do Bolsonaro no discurso para a ONU. Ele sempre falou, no meu governo, no meu governo, no meu governo, no meu governo. Para a ONU, para o resto do mundo, não interessa o governo. Interessa o Brasil enquanto Estado, enquanto instituição, enquanto soberano nacional, enquanto estrutura de Estado. E não como um governo A ou governo B. Você nunca fala num discurso internacional, no meu governo, no meu governo, no meu governo. Você fala, no meu país, no meu Estado. É isso, é assim que você representa um país numa Assembleia Geral. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. Depois, Bolsonaro diz que seus programas sociais, aprovados por ele, implementados por ele, foram equivalentes, no total, a mil dólares. Mil dólares se a gente chutar para baixo, arredondar para baixo. Porque o dólar, a gente já sabe muito bem da política do Paulo Guedes, de estourar o dólar para a empregada não ir para a Disney. E que ele diz que é uma maravilha para o país. Está com o dólar estourado, com os insumos destruindo a indústria brasileira, os insumos dolarizados, nossa competitividade lá no chão. Mas, enfim, esse assunto para outro vídeo. Mil dólares, cinco mil reais, chutando baixo, sendo bem generoso, daria aí cinco mil reais em programas sociais. Esse dinheiro não foi dado. Bolsonaro pagou no máximo ali por pessoas com auxílio emergencial e vai pagar até o final do ano. Vamos pegar ali parcelas de 600, três parcelas de 600, três parcelas de 300, mil e oitocentos reais, mais 200, 2 mil, 2.400, 2.600. Vamos chutar alto. Bolsonaro pagou 3 mil reais no máximo por indivíduo. Muito longe dos mil dólares que ele colocou no discurso na Assembleia da ONU. E para mais do que isso, né? Vamos lembrar que o projeto do Bolsonaro era 200 reais durante a pandemia e foi o Congresso Nacional que aprovou o valor de 600 reais. Isso ele não fala. Aí o Bolsonaro fala sobre o seu cuidado com 200 mil famílias indígenas. assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Peraí, o Congresso Nacional aprovou um projeto para o Bolsonaro conceder cestas básicas, papel higiênico, cuidados básicos para tribos indígenas e o Bolsonaro vetou e foi obrigado por decisão judicial a ajudar essas famílias. Não foi iniciativa dele. Mais uma vez, mentira, tentando pagar de bonzinho para a comunidade internacional. Quando aqui dentro ele vetou cuidados básicos com tribos indígenas, né? Um negócio humanitário. E, em segundo, quando a gente sabe muito bem o que Bolsonaro pensa sobre índio, né? Que fala que o mais leve, ele pesa 20 arroba e por aí vai. Não é para fora, não. Ele quer parecer bonitinho e tal. Toma cuidado dos índios, né? Um presidente com muita compaixão, né? Não sei o que, não sei o que lá. Assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Também ele colocou, né, que sobrou apenas para o presidente da República do Brasil mandar dinheiro para os estados e municípios. Como eu já disse, isso é mentira, né? O governo, primeiro, tem administração de hospitais federais e, segundo, poderia ter tomado medidas que não tomou para preservar as vidas e para retomar a atividade econômica mais rápido, como os países que fizeram lockdown já retomaram. Mas, mesmo na questão de execução orçamentária, o governo também foi incompetente. Só 30% do recurso voltado para o combate ao coronavírus aprovado pelo Congresso Nacional, a pedido do presidente da República, foi repassado para os estados e para os municípios. Mais do que isso, o governo, o Bolsonaro também disse no discurso para a ONU, que ele repôs a arrecadação perdida dos estados e dos municípios. Não foi iniciativa dele. Foi no Congresso Nacional com votos contrários por parte do governo. O governo foi contra. Paulo Guedes foi no Congresso falar contra. Foi na imprensa falar contra. Bolsonaro foi na imprensa falar contra. E aí vem dizer que é a responsabilidade dele auxiliar financeiramente estados e municípios como se ele tivesse... Outra coisa, como se ele tivesse feito algum favor, né? Porque o que é arrecadado é arrecadado nos estados e nos municípios. A União tem dinheiro da atividade produtiva exercida nos estados e nos municípios. Se dependesse de Brasília, não tinha nada. Brasília não produz nada. Brasília é sustentada pelos outros estados. A União é sustentada pelos outros estados. O governo federal não faz favor nenhum quando ele repassa dinheiro para os estados e para os municípios. Ele só está devolvendo dinheiro que nunca deveria ter saído dos estados e dos municípios e só saiu por causa da nossa estrutura de pacto federativo deficiente, que Bolsonaro dizia que ia mudar e não mudou até agora, né? Nem sequer mandou proposta para isso. A PEC que ele chama de pacto federativo não muda em nada a distribuição orçamentária dos estados e dos municípios. E aí ele reclama, né? Que os insumos para produzir cloroquina aumentaram 500%. Pô, será que os insumos ficaram caros porque você foi um débil mental de, enquanto presidente da república, mandar fazer uma hiperprodução de um medicamento, não é que não tem eficácia comprovada, tem a não eficácia comprovada, tem estudo mostrando que mais atrapalha do que ajuda. Aí você vai na comunidade internacional passar vergonha defendendo esse terraplanismo aí científico de que cloroquina, tratamento precoce, eu incentivei desde o início o tratamento precoce. Primeiro, quem é o Bolsonaro para incentivar tratamento precoce de qualquer coisa? Ele pesquisou o quê? Ele é médico? Ele é especialista? Ele escutou alguém que falasse isso? Porque a comunidade científica foi um sentido contrário. Não teve estudo que comprovasse a eficácia da cloroquina em mais. Teve estudo mostrando que mais atrapalha do que ajuda porque gente de grupo de risco usando a cloroquina, principalmente quando tem cardiopatia, quando tem alguma doença do coração, morre do coração usando cloroquina e em vez de morrer pelo coronavírus, morre pelo uso de cloroquina. Gente que não precisaria morrer, morreu pelo uso da cloroquina. Ou se o Bolsonaro estivesse falando de outro tratamento, que é o tratamento, o ozônio, o retal lá no Rainbow, Então, enfim, mais um dos populismos e das mentiras do Bolsonaro. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Aí ele diz que os fogos, as queimadas, os focos de incêndio, são combatidos com rigor. Mentira! Ele esvaziou os órgãos ambientais. Ele desautorizou os fiscais do Ibama que confiscaram o equipamento que estava sendo utilizado para mineração, para desmatamento ilegal e seria destruído, porque é o que prevê a nossa lei. O Bolsonaro, no ano passado, vocês devem se lembrar, se não se lembrar, não tem problema. Meu editor coloca a notícia aí na tela para vocês verem. No ano passado, o Bolsonaro desautorizou agentes do Ibama que estavam simplesmente seguindo a lei, cumprindo a legislação e destruindo equipamentos utilizados para exploração ilegal de recursos naturais. Quer explorar recursos naturais? Não tem problema nenhum. Recurso natural está aí para ser explorado. Não adianta nada você manter... É muito legal, muito bonito ter toda a floresta, ter todos os recursos hídricos, ter todos os recursos minerais, mas eles precisam ser também promover desenvolvimento social. Não adianta nada você ter miséria com o meio ambiente preservado, porque o estado de natureza do homem é realmente você nascer pelado, passar fome, morrer de malária, morrer de diarreia. E é justamente a exploração dos recursos naturais que permite que a gente tenha a vida confortável que a gente tem hoje. Pelo menos muito melhor do que a gente tinha no feudalismo, por exemplo. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. explora de acordo com a legislação. Porque o Bolsonaro diz que a gente tem a melhor legislação ambiental do mundo. Nosso agronegócio continua pujante. E, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. O que eu, como relator do licenciamento ambiental, já discordo diametralmente que a gente tem a melhor legislação ambiental do mundo. Realmente, o produtor rural brasileiro tem de seguir as normas mais rigorosas. Agora, quem desmata, quem explora minérios ilegalmente, tudo isso não tem legislação proporcionalmente rigorosa em relação ao resto do mundo para quem explora ilegalmente. Para o produtor rural, sim, que é o Brasil realmente, é o único país do mundo que, ao mesmo tempo que tem leis que preservam unidades de conservação, unidades de conservação, para quem não sabe, é uma área que, via decreto, um prefeito, um governador ou um presidente da república, criam e que deve ser preservada e é desapropriada. Se alguém é dono daquilo, o Estado toma sob a justificativa de que aquela área deve ser preservada. Tem até abusos nesse sentido, mas isso é assunto para outro vídeo, de prefeituras, de estados e do próprio presidente da república que tomam terreno de gente, tomam propriedade privada sem indenizar e sem fazer a gestão ambiental. Aí todo mundo destrói porque o que é de todo mundo não é de ninguém, não tem gestão ambiental, não tem proteção ambiental, não tem gente para cuidar daquela unidade de conservação, você simplesmente criou na canetada e mais, você não pode desfazer por decreto, você pode fazer por decreto, você só desfaz, pela aprovação de lei. Então, o parlamento municipal, estadual ou federal, a Câmara dos Vereadores, as Assembleias Legislativas ou o Congresso Nacional precisam aprovar a desafetação da área, ou seja, a unidade de conservação vai voltar a ser um terreno comum para daí sim você desfazer aquilo que foi feito. Mas, deixando isso de lado, percebe como é incoerente o raciocínio do Bolsonaro no próprio discurso? Primeiro, ele desrespeita a legislação ambiental desautorizando os agentes do Ibama. Depois, ele fala que a gente tem a melhor legislação ambiental. Pô, se a gente tem a melhor legislação ambiental, então, porque você está desautorizando agentes que estão agindo com base na lei. Ou você acha que a lei é boa ou você critica a lei e acha que é ruim. As duas posições são legítimas. Agora, você precisa fundamentar e você precisa ter um posicionamento claro. Não dá para fazer demagogia barata para a comunidade internacional fingindo que ninguém está vendo nada, que ninguém vai checar nada, que você vai falar e isso vai ficar solto por aí. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos. Isso sem falar na hipocrisia do presidente em falar em direitos humanos. Ah, se a Assembleia da ONU soubesse o que o Bolsonaro fala sobre direitos humanos no Brasil, que é coisa de vagabundo, que é o esterco da vagabundagem. Então, pega aí, pega aí algumas falas aí, editor, do Bolsonaro sobre direitos humanos para o pessoal aí saber o que ele fala sobre direitos humanos. Eu até sou favorável a CPI no caso de Chico Lopes que tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Ele só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Ignorando completamente que a defesa de direitos humanos é uma defesa historicamente liberal, de direita. Uma das razões pelas quais o conservador é conservador é porque ele sabe que toda revolução termina em morte. Toda revolução termina com uma chacina da vida que é um dos principais direitos humanos. E direitos humanos porque são de todos, independentemente de raça, de crença, de cor, de credo, de partido político, coisa que é completamente sistematicamente desrespeitada por revolucionários, socialistas, comunistas, fascistas, nazistas, pessoas que defendem regimes autoritários ou totalitários. A defesa dos direitos humanos é eminentemente liberal. Todo mundo passou a ser igual perante a lei quando a burguesia ascendeu ao poder, ou pelo menos esse ideal de igualdade perante a lei só se tornou patente e dominante na sociedade quando a burguesia ascendeu ao poder derrubando os privilégios da nobreza e da monarquia para então instaurar o regime capitalista. A burguesia pós-revolução industrial instaurando o capitalismo, o liberalismo, Stuart Mill, um liberal clássico defendendo o direito das mulheres. Ah, mas direito das mulheres é coisa de feminista comunista. Nada disso, meu amigo. Direito da mulher é coisa de liberal. Stuart Mill defendeu que a mulher tivesse propriedade privada, foi vanguardista na defesa do direito de propriedade das mulheres. Antes, o homem era dono do filho, era dono da mulher. Ele precisava da autorização para a mulher trabalhar. Então, foi a partir do liberalismo econômico e político de Stuart Mill que eram os ideais de direito de propriedade da mulher, inclusive propriedade sobre o próprio trabalho avançaram. Mais do que isso, direitos humanos de primeira geração são exatamente os valores liberais e conservadores defendidos por aqueles que sabem o que estão falando quando falam sobre liberalismo, sobre conservadorismo. Os direitos humanos de primeira geração, direito à vida, direito à liberdade, fundamental para o liberalismo e para o conservadorismo e o direito da propriedade, fundamental para o liberalismo e para o conservadorismo. Propriedade dos principais direitos humanos, nos direitos humanos mais fundamentais da nossa sociedade e da civilização ocidental. Porém, Bolsonaro ignora completamente isso e resume direitos humanos à meia dúzia de ONGs que ele detesta e que ele vive xingando como se direitos humanos se resumissem, como se quem defendesse direitos humanos fosse defensor de bandido, defensor de vagabundo, como se quem defendesse direitos humanos sempre queira defender a impunidade. Existe sim gente que defende impunidade, gente que defende desencarceramento, gente que não acredita em prisão, gente que acha que a solução não é prender, que não adianta isolar, que não adianta prender e etc. Isso não resume, isso não limita a definição de direitos humanos que é fundamental para o liberalismo e para o conservadorismo. Burke defendia direitos humanos, Thatcher defendia direitos humanos, Reagan defendia direitos humanos. Aliás, em nome dos direitos humanos, Reagan defendeu a queda do muro de Berlim, Tear down this wall, Mr. Burbatchel. Era como ele falava, era o que ele dizia, em defesa dos direitos humanos, direitos de propriedade, a liberdade de você poder votar com os pés. Se você não gosta do governante, da sua cidade, do seu estado, do seu país, você tem a liberdade de ir e vir, a liberdade de você poder dispor do seu patrimônio, se você tem uma coisa, você pode vender, você pode alugar, você pode fruir daquela coisa. Enfim, a hipocrisia de Bolsonaro, que pra dentro mostra sua completa ignorância sobre o conceito de direitos humanos e pra fora vai falar, nós somos grandes respeitadores dos direitos humanos. Falta vergonha na cara. Leitura e vergonha na cara pro Bolsonaro. Concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional duas novas reformas, a do sistema tributário e a administrativa. E aí, ele vem falar que tem promovido grandes reformas liberais no Brasil. Primeiro, ele fala que mandou reforma administrativa, que baita reforma liberal, mexendo na base, no professor, no policial, etc, tirando a estabilidade de todo mundo, pra permitir que o político decida quem fica, quem sai, como se tudo fosse cargo comissionado. Ao mesmo tempo, não mexe com o juiz, com o promotor, com o ministro do Supremo, com o deputado, com o senador, com o ministro de Estado, com o presidente da República, enfim, não mexe com ninguém com os altos salários que precisa mexer aqui em Brasília, não mexe com o cargo comissionado, não extinguiu os cargos comissionados que ele prometeu no início do mandato. Lembra daquela fala até do ministro Onyx falando, vamos acabar com 10 mil cargos comissionados? Se acabou com mil, foi muito, ainda tem muito cargo pra acabar, não privatizou estatal nenhuma e ainda mandou mandou só um terço da reforma ainda, o segundo terço ainda tá pra ser mandado, sendo que a gente já tá no segundo ano, já tá dois anos atrasado de quando o Paulo Guedes tinha dito, o Papinho Guedes, nosso liberal de Taubaté, tinha falado que ia mandar a reforma na semana que vem, tanto administrativa como a tributária. Essa semana que vem demorou dois anos e a gente tá aqui com um terço de reforma tributária e com uma reforma administrativa que não mexe com privilégio nenhum e que não corta gasto absolutamente nem um. Portanto, discurso de Bolsonaro na ONU, mentiroso, demagógico, populista, como tem sido o seu governo. Uma farsa, uma traição a quem efetivamente é liberal, é conservador, acredita, leu as reflexões de Edmund Burke sobre a revolução na França e tem um pensamento antirevolucionário, leu o livro pra escolher do Milton Friedman, entende a função do preço do livre mercado, dos incentivos dos agentes econômicos, de administração de empresas, por que você não deve ter empresas estatais, por que o Estado não deve ser empreendedor, por que leu o Raia que o caminho da servidão e entende, por que um grupo central de burocratas não é capaz de planejar a economia como as milhões de pessoas planejando seus próprios sonhos, suas próprias aspirações, leu o problema do cálculo econômico sobre o socialismo de Mises, entende por que o socialismo não funciona, por que não tem preço, quando você estatiza os meios de produção não tem oferta e demanda, sem oferta e demanda não tem preço, sem preço não tem planejamento central, sem planejamento central não tem socialismo, sem socialismo não tem comunismo, enfim, uma traição completa e absoluta pro eleitorado, pra classe política que realmente defende valores liberais e defende valores conservadores. Infelizmente, ainda tem gado que apoia. Me lembra muito o Lula no seu primeiro mandato. Tinha escândalo de corrupção, tinha mensalão, tinha isso, tinha aquilo, mas não interessava, o gado tava junto com ele. Acho que é questão de tempo até Bolsonaro desmoronar como o Lula desmoronou. o Lula desmoronou. Transcrição e Legendas Pedro Negri